É, muitas pessoas não querem falar. Estão fazendo vídeos aí na internet de como assim, coloquei meu dinheiro no Keydrop e não lucrei que não sei o que lá. Hoje eu estou aqui pra desmascarar isso, tá rapaziada? Que é o seguinte, coloquei meu dinheiro dentro do Keydrop, dá pra lucrar ou não? O site paga ou não paga? Essas são algumas classificações que algumas pessoas estão testando e falando sobre o Keydrop. Eu tenho uma opinião pós-contra, não é porque, galera, eu sou patrocinado pelo Keydrop, eu posso estar falando essas coisas, tá? Eu estou aqui sendo como um mero jogador do Keydrop, porque recentemente eu depositei muita grana no Keydrop. Vocês vão ver aqui agora, olha aqui. Isso não foi tão recente, mas olha só, observe aqui o quanto de saldo que eu não depositei. Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser um dos mais top do canal, rapaziada. 2 mil reais depositado no Keydrop, velho. 2 mil reais, 441 dólares de bônus. Você sacou essa ideia? Eu depositei 441 dólares no Keydrop, mostrei print, mostrei tudo certinho. E aí, galera, dá pra lucrar ou não dá? Essa é uma máfia? Mano, não faz diferença se a minha conta é uma conta youtuber ou não. Isso aqui basicamente é um jogo de 50-50. Você basicamente pode perder e também pode ganhar. Essa é a realidade. Eu sempre deixei muito claro aqui nos meus vídeos. Mas, em comparação, se você pega o seu dinheiro e investe ele na Valve, que é a abertura de caixas lá, torna, assim, qualquer caixa que você for abrir, uma média de mais de 15 reais cada uma. Cada uma, tá, rapaziada? E você ganha skins de centavos. Se você der muita sorte, você pode ganhar skins muitos caras, tipo assim, de 500 reais, 600, mil reais, 2 mil, 3 mil. Mas isso é se você der muita sorte. A taxa de abertura de caixas na Valve pra qualquer outro site é muito melhor. Porque é o seguinte, mesmo que você não recupere ou não lucre, entendeu? Sempre você vai pegar skins melhor que você pegaria na Valve. Isso já foi vários testes comprovados. E se vocês quiserem, eu posso fazer um teste abrindo caixas na Valve e depois abrindo aqui no Keydrop pra vocês verem a diferença. Inclusive, tem no Keydrop aqui as caixas oficiais do próprio CS. Vocês podem ver que eu posso fazer o seguinte. Colocar do lado a lado. Mesma caixa, uma caixa aqui do CS, a outra caixa aqui do Keydrop. E vocês vão ver qual que vai dar mais lucro nessa situação. Galera, eu nunca fui chegar aqui e falar que o Keydrop, você vai entrar aqui e vai lucrar 100%. Não, isso é mentira. Mas você tem uma grande possibilidade de chegar aqui e sair com muitas skins e lucrar também. Ou também você tem a chance de chegar aqui e perder tudo. Essa é a realidade, tá bom? Eu nunca escondi isso de vocês. Mas, como eu falei pra vocês, rapazes, eu tenho muitos videozinhos no YouTube aí que tá falando, mano, muitas, assim, sabe? Coisas que não têm sentido. Coisas que os youtubers de sites, assim, falam, entendeu, véi? Então, tipo, é chato, galera, esse tipo de vídeo. O que que acontece? Nesse vídeo aqui, pra vocês terem uma noção. O que que eu fiz com apenas 2 mil reais? Eu fiz doideira, tá ligado? Mas, observem. Olha só, no upgrade, mano, eu tava tentando, cara, muita skin cara, tá ligado? Olha só, 20%. Doideira, né? Ó. Não vai pagar, rapaziada. Não pagou. Eu sou muito louco nas aberturas, rapaziada. Ó, não queria pagar, rapaziada. Não queria pagar. Eu queria pegar somente uma faquinha, mas... Aí você vai falar assim, Deni, é conta de youtuber. Por que que não tá pagando? Não existe isso, tá ligado, meu parceiro? Não existe essa ideia. Eu posso falar pra vocês e afirmar de dois pés juntos. Só existe o seguinte, 50 a 50, todos os sites são assim, mano. Eu pensei, ó. O que que eu fiz? Eu queria abrir uma caixa pra garantir pelo menos 1%, entendeu? 3, 2, 1, caixa de... Olha lá, abriu uma caixa de 150 dólares de faca pra garantir. Não foi ruim, não. Eu acho que essa falca não paga até aqui melhor que qualquer outra. Pagou nada. Olha que merda, rapaziada. É o que eu tô te falando. Mano, não é que você vai chegar aqui no K-Drop e vai lucrar. Você pode ter uma sorte de chegar aqui no K-Drop e lucrar um absurdo. Mas você pode chegar no K-Drop e não dá nada, mano. Agora olha a doideira que eu fiz, rapaziada. 700 dólares. Eu depositei 400, tá lembrando, né? Bem menos. Olha o meu balanço. Olha a doideira, meus parceiros. Olha a doideira. Foi, rapaziada. Foi, foi. Tá lá, meu parceiro. Olha isso, mano. Butterflyzinha linda, tá, mano? Eu não devia fazer isso e eu fiz, mano. Eu não devia fazer isso. Eu não devia fazer, mas eu fiz, mano. Aí, retirando tudo certinho, tá bom, galera? Olha o tempo que só... Olha a rapidez, mano, que chega. Lucrei horrores, rapaziada. Resumindo. Lucrei horrores. Depois, se os senhores quiserem dar uma conferida, vocês podem ir lá nesse vídeo pra vocês verem. Mas bom, rapaziada. É só pra explicar pra vocês. Assim, eu nunca fui um youtuber de chegar aqui, rapaziada, e falar pra vocês que vocês vão lucrar 100%. Vocês podem chegar aqui e perder. Mas a chance de você lucrar é muito melhor do que qualquer outro lugar que você vai abrir, entendeu? Não é toa que tem 6 mil pessoas online aqui constantemente no Keydrop. Um dos maiores sites da América, mano. Do mundo inteiro, velho. E, galera, olha pra vocês verem. Eles é tão bom que, além de tudo, eu estou fazendo sorteio de uma faca. Uma não. Duas facas. Inclusive, deixa eu ver. 351 pessoas participando. Falta apenas 4 dias pra terminar. Mano, 300 e tantas pessoas participando, rapaziada. Pega essa visão, mano. Além de todos os bônus que o Keydrop te dá, quando você vem cá e utiliza o promo code DNXCSGO, você clica em aplicar, você vai ganhar nada mais, nada menos que 10% de bônus no depósito. Você vai ganhar os bônus de gold. Você vai ganhar os bônus do evento que tiver atualmente. No caso, o atual é o Chess Empire. Empire, né? Olha, é opção de vocês. Entendeu, velho? É opção de vocês. Eu só quero explicar pra vocês, rapaziada, que a gente não é aquela das pessoas que vem cá e... E mete o pau no Keydrop falando que vai dar lucro, porque às vezes não pode dar lucro, entendeu? Eu só explico, rapaziada. Que, por exemplo, assim... Tem as caixas que dão mais lucro que uma que a outra. Então, eu trago sempre uns videozinhos desses pra vocês. Por isso que eu falo pra vocês, mano. Se inscreve no canal. Vai acompanhando os vídeos que vocês vão ver que é essa a realidade, tá bom? Ó, no caso, essa caixa aqui, mano. É uma das caixas que mais tá pagando do evento. Todo evento que tem, eu tento administrar, testar as caixas mais tops pra vocês abrirem. E trago aqui pra vocês aqui no canal, tá ligado? Que vale a pena. No caso, essa aqui é uma das caixas que mais tá valendo a pena. Que é essa aqui, ó. Do... De 12 dólares, mano. Ela, tipo, mano, não é que ela vai pagar 100%. Ó, por exemplo, agora não pagou, ó. Tá vendo? 33 dólares. Mas dando as posições que você gasta, esse valor todo na Valve é capaz de você não ganhar nem metade desse valor. Você sacou a ideia que eu tô te falando? Você também pode ter a sorte de você vincar, você abrir a caixa, mano, e dropar itens aqui, ó. Fenomenal. Itens fenomenais. Olha isso, meu parceiro. 138 dólares. Vocês entenderam a ideia aqui, mano? Olha o lucro que eu fiz aqui agora, mano. Olha o lucro que eu fiz aqui agora. E é com esse lucro, rapaziada, que eu vou encerrar esse vídeo. Já avisando pra vocês, se vocês quiserem dar uma clicada no link daí dos comentários e testar se tá funcionando aí do sorteio da faca. Mano, vai lá e dá uma conferida. Se não tiver, acompanha os novos vídeos aí do canal, que com certeza eu vou estar fazendo outro sorteio. E é muito top também, tá bom, rapaziada? Então, galera, é isso, mano. Dá pra lucrar? Dá. Dá pra perder também? Também dá. Mas é isso aí, rapaziada. Tá aí, ó. Acompanha o canal que eu sempre vou estar trazendo as melhores caixas pra vocês abrirem aqui no G-Drop e por aí vai, tá bom, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!